Carla Cristina, está acendendo o fogo, que hoje a gente vai queimar tudo que não serve mais para nós, né corpo? Vamos fazer uma fogueira e vamos banir. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mais, vou banindo, vou banindo para purificar, vou banindo, vou banindo para exterminar. Espiral, 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 sobre o que é ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sub o que é ruim, leve todo o mal. Ai, que lindo, gente, o fogo, ó. Lindo. Gratidão a sua energia, gratidão a sua força, a sua transmutação. Gratidão a todas as madeiras que estão aí, pela sua quentura, esquentando o nosso frio. Gratidão ao ar. A vida. Gratidão a vida. E tudo que respira embaixo do céu. A gente ia fazer uma fogueirinha, mas a gente não aguenta. Não aguenta. Oh, shit. É. É. Obrigado. Gente, eu acabei de fazer xixi no mato e eu falei para as meninas que eu não vejo elas fazendo xixi na terra. Aí elas falaram que estão fazendo no banheiro. Por que, Cris, Cris Carla? Porque eu estou menstruada. Tá, mas antes que você não estava menstruada, você estava fazendo no banheiro? Não. Na terra, não? Não, por hábito. Mãe? Eu também, por hábito. Tá, então eu vou falar para você. Vou respeitar se vocês quiserem continuar fazendo no banheiro. Depois do que eu vou falar. Tudo bem, só que daí eu vou falar para vocês. Fazer uns três ou quatro xixi. Põe um pouquinho de enzima no vaso. Faz uns três ou quatro, até cinco xixi. Depende da cor. Para depois da descarga. Não dê descarga todo xixi, porque eu vejo que cada vez que vocês vão no banheiro e vocês dão descarga. Sabe por quê, gente? O mundo é um mundo egoísta. A gente sempre faz as coisas pensando na gente mesmo, no nosso bel prazer. Vocês sabem que em tudo há uma consciência, né? Sim. E cada um veio aqui e sabe o que veio fazer. Então, há consciência na pedra, no bicho, na planta, no fogo, no mineral, que é a água. A água, assim como nós, ela veio aqui para evoluir. Ela quer chegar à fonte. A gente não quer chegar à fonte? Não quer se juntar ao grande espírito novamente? A água também. E qual é a fonte dela? O mar. Então, quando ela está andando, assim, ela está sempre à procura do mar. E quando a gente desperdiça ela, deixa a torneira aberta, dá a descarga várias vezes. O que a gente está fazendo? Você está cortando a evolução da água. Ela vai demorar mais tempo para chegar à fonte. Isso tudo para satisfazer você. Então, quando você deixa ela correr livremente, ela vai chegar onde ela quer com mais facilidade. Porque a gente não vai estar atrapalhando o caminho dela. Ela vem, passa, a gente usa, a gente faz o que tem que fazer. Agradece, porque ela sabe para que veio. Então, a gente agradece e deixa fluir, entendeu? Um segundo motivo. Se isso não for o bastante, vou dar para vocês mais um. A gente foi criado, o nosso organismo, para fazer xixi, cocô, de cócoras. Nunca sentado. Porque quando você sente, você está forçando. Você está forçando o seu intestino. De cócoras, ele sai livremente. Quando você caga no chão, você sente o cocô saindo, assim, ó. Fluindo. É a coisa mais... Não, é sério. É a coisa mais gostosa de sentir, gente. Vocês têm que experimentar fazer cocô no mato. Leva uma garrafinha, lava a bunda depois. Tem riacho, pode lavar a bunda nos riachos. Em terra, igual gato. Porque a gente está trabalhando o nosso intestino e a nossa bexiga. Não vamos ter bexiga caída. Então, vocês entenderam que... Por que eu peço aqui para as pessoas fazerem xixi no mato? E outra, você vai estar molhando a terra. Você vai estar entrando em contato com ela. Você tem que experimentar. Agora, fala, vai ficar molhado. Anda com um pedacinho de papel no bolso. Fez xixi, coloca o papel no fogo para queimar. Eu vou experienciar. Não devia ir embora sem experimentar isso. Tem vários cantinhos. Eu tenho muitas manas que vêm aqui. Elas fazem xixi naquela parede atrás do fogão a lenha. Dá certinho. O xixi já escora lá no santuário. Eu vou experienciar. Tá. Depois vocês vão me contar. Tá. O que vocês sentiram. Tá bom. Eu tenho um cantinho ali que eu faço xixi, que ele está sempre molhado, né? Adoro fazer xixi ali. Não precisa ser no mato, sabe? Onde tem grama, assim. Baixinha. Essa aqui dá, ó. Baixinha. É uma delícia. Não moia o pé porque já entra na terra. Agora, essa grama aqui já é mais ruim, ó. Que faz cosquinha na bunda da gente. Olha lá que coisa mais linda da mamãe. Xixi. A próxima vez agora que você se sentir vontade de fazer xixi, vai fazer na terra. Combinado. Rapidinho. Gente, a gente está falando aqui que fazer xixi na terra tem uma outra vantagem também. Agora vem o lado recreativo da história. Com. Não é? Quando você faz xixi numa decidinha, que eu gosto de fazer na decidinha, ele vai descendo fazendo desenhos e ele vai criando uma história com aqueles desenhos. Ontem, o que eu falei para vocês que tinha mesmo a hora que eu estava fazendo xixi? Coração. Não, coração outro dia, mas onde tinha uma mulher pendurada no... Ah, naquele negócio de tecido. É, fazendo malavarismo. Isso. É, tinha duas. Depois formou outra. Tinha uma e depois formou... É lindo, gente. Dá para escrever um livro. Dá para reproduzir os desenhos. Sim, sim. É incrível. E quanto maior for o seu xixi, mais desenho faz. Eu vou beber bastante água e vou mostrar o desenho do meu xixi. Ai, delícia. Ai, que delícia. Gente, o fogo é lindo, né? Sim. Tem mais lenha, mais casca? Tem aquelas que vocês trouxeram. Cadê? Tem que trazer aquilo que vai usar, que quer usar. A mãe falou, gente, que ela está acostumadíssima com as patadas. Qual foi que deu ontem mesmo, mãe? Vocês ficaram danorizados. Falei, o que vocês estão dando? Toda hora. Toda hora. Como assim? Que hora? Que hora? Toda hora. Mentira que tem mais de uma. Não, é o dia inteiro, toda hora. Eu estou colecionando. Conta um, conta um. A Cris é boa para contar. A Cris é boa. Quando eu for, quando alguém me xingar na rua, vou ficar feliz agora. Ai, gente, é bom. Aqui é uma escola, é para aprender outro jeito de viver. É com pessoas grossas. Para não ligar para o canal. Eu vou contar uma. Tá, vai. Eu vou contar uma. Ela estava sentada bem ali na porta. É, porque eu não lembro, né, gente, do que eu faço. Ela estava sentada bem ali na porta, né? E aí eu queria passar. Só que eu esqueci que tinha uma porta ali dentro. Eu tinha duas portas. Aí eu falei assim para ela. Licença. Eu lembro. Ela falou assim, para de mexer meu saco. Entra pela outra. Não vai querer mexer meu saco. Entra pela outra. Eu adoro. É natural, gente. É natural. É natural. Para de mexer você, gente. Está igual hoje dos cachorros. Olha lá. Cadê as minhas dos cachorros? É? Vai com os cachorros, gente. Ali, tipo... Ai, gente, é bem assim mesmo. Ai, e aí? Ai, que engraçado. Não, mas não foi nem essa que aconteceu. A noite eu estava na Estrela e sentada no fogão a lenha. E eu falei um negócio e eles não começaram a adorizar. Eu falei, por que vocês estão dando adorizar? Não, mas não é uma patada. Dei, vocês falaram, mas não é uma patada. Mal é uma patada. Não é uma. Ai, gente. Não é tanto assim. Eu nem... Para mim não é patada. Para mim é normal. Porque eu estava ali sentada, gente, editando um vídeo e com a perna na banqueta. Então, eu estava tampando o caminho. Só que tem duas portas para sair pelo mesmo caminho. Aí, passou a mãe. Dá licença, Luz. Deixa eu passar aqui. Fui eu. Não, o primeiro foi ela. Eu olhei para a cara dela, assim, ó. E tirei as pernas. Não, ok, né? Não passou um minuto, veio você. Deixa eu passar aqui, Luz. Falei, meu, tem outra porta ali para encher meu saco. Ah, é? Ah, eu vou por lá, eu vou por lá. Ai, gente, é engraçado, né? A verdade nua e crua. E os voluntários passam por trás dos batidores. É! Aqui a gente mostra a real. Sem edições. É. Sem edições. Sem edições, é isso mesmo. Gente, é muito engraçado. É. Estou enxergando coisas em mim. Essa semana eu falei isso. Falei isso hoje para a psicóloga. Essa semana eu estou enxergando coisas que eu não enxergava antes em mim. E está sendo fantástico. É. Fantástico. Fantástico. Falei, estou trabalhando. Não que não está sendo difícil. Está sendo difícil, sim. Mas está sendo recompensador para mim. Porque eu estou evoluindo. E ninguém falou que seria fácil. Mas é possível. E mesmo sem saber que era difícil, você foi lá e fez. Que nem das galinhas. Que nem das galinhas. Sem saber que era difícil, foi lá e achou ninho. É. É igual ter medo, né? Das coisas também. Porque todo dia... Sabe que a gente conversou um negócio ontem? Que me marcou. Que você falou muito assim. E eu me conectei a isso. É o hoje. É tudo hoje. É tudo hoje. Eu também. Então, sabe o que está acontecendo? Eu percebi. Tipo, mesmo quando eu acho uma dificuldade que eu quero desistir. Às vezes eu olho uma coisa e falo, ah, não. Aí eu penso assim, não. Espera. Eu vou me permitir, sim. Porque eu sei que amanhã eu vou estar grata por isso. Eu vou ajudar a Carla de amanhã. Então, eu falo, eu vou me permitir, sim. E com total facilidade, alegria e glória. E eu faço. E... E vai com esmero. Esmero. E está saindo tudo assim. Fluindo. Fluindo. E até nas dificuldades eu estou conseguindo me expressar de forma comunicativa, não agressiva. Não violenta. Falando do meu ponto de vista, da forma que eu me senti só. Uhum. E está sendo lindo assim. Olha lá, gente. Que belezinha. Então, eu achei que elas estavam assim. Eu falei, olha, gente, vocês não... Você está curtindo a paisagem? Não. Eu achei que elas estavam assim. Eu falei, olha, vocês não são obrigadas a ficar aqui. Ninguém está amarrado. Pode ir embora, se vocês quiserem. Porque elas começaram a falar só mal de mim. Não, é forma de brincadeira que a gente... Sim, gente. A gente também coloca para fora também de uma forma boa. Sim. Aqui é tudo sem cera. É. Mas isso que eu falei... É tudo sem cera. Ninguém fala. E aí, elas vêm e falam, não, Luz, a gente está amando. Está sendo maravilhoso. Sim, porque se não for assim, não tem como a gente evoluir, né? É difícil. Dói ouvir uns negócios. Mas depois dói. Você tem que guardar, tomar uma aguinha. Não, aí na hora eu sinto e falo, tá? Depois eu vou trabalhar isso. Eu quero saber por que que doeu. Por que que doeu? Porque levei para o lado pessoal. Porque está em mim. É. Aí eu quero agora. Eu quero olhar. Uhum. Abraçar a dor. A dor e soltar e falar agora pode ir. Sim, eu já te conheço. É. Já passou, pode ir. Deixar a água, né? Sem... Porque na verdade, a gente atrai aquilo que a gente necessita aprender. Ou enxergar, né? Porque a gente precisa aprender, porque a gente já sabe tudo. Nós temos que desaprender das coisas. Sim. E a gente escolhe esses momentos. Então, eu sou uma criação do consciente de vocês. Vocês querendo ou não. E vocês do meu. Sim. É. Entende? Então, o que está acontecendo é o que vocês atraíram. Sim. É, mas eu estou me sentindo realmente numa escola aqui, sabia? Eu também. É, mas é uma escola. E eu também sou aluna. Porque cada ano eu tenho uma matéria de mim, assim, que eu preciso melhorar. E que, tipo... E que eu me forço, tipo... A fazer, porque eu preciso evoluir. Sim. É. É. Não viram um filme chamado... É engraçado, gente, as coisas. Ai, é muito engraçado. Às vezes eu tô assim, já na décima segunda vez, de pedido de coisas a fazer. Aí eu paro e falei assim, nossa, que número já que é esse pedido que eu tô fazendo. Eu dou risada por dentro, mas não posso dar mole. Ai, que engraçado. Não, às vezes tem que sumir de perto de você. Não, de vez em quando ela dá uns perdidos em mim mesmo, gente. Eu também dá uns perdidos. Quando eu quero respirar, eu falo, ai, agora eu preciso dar uma sumida. Eu vou fazer xixi. Não tem nada, eu pego a bolsinha. Eu sei, eu vejo, vejo. Falei, olha lá. Eu penso assim, cansou de mim. Não, calma, agora eu preciso respirar. E que bom, né, que sai, vai respirar. Volta revigorada. Volta revigorada, pronto. Volta. É, isso mesmo. Tem que se adaptando, né, convivência. Aqui, de vez em quando, a gente dá uns perdidos umas nas outras. É. Se eu, ai, você não tem ninguém. É. Verdade. É porque é gostoso. É, ficar sózinho. Ficar com a gente mesmo. Nossa, é tão bom isso. Sim, eu gosto também de estar na minha própria conversagem mesmo. Isso. É, coisa de gente inteligente. Falar com a gente mesmo. É, é. É bom. Pegar aquele gatilho que aconteceu e pensar um pouquinho. Ou não pensar em nada, né? Só observar as coisas sendo, né? É. Escutar o som dos bichos. Sim, não fazer nada. Só parar um pouco, né? Porque é só esse momento aqui, ó. Esse fogo. É uma orquestra na natureza. Sim. Cada um faz o seu... Dá o seu toque diferente e se transforma numa melodia. Gente, eu tava vindo aqui pra fogueira, que eu fui lá pegar um chá, encontrei com a mãe no caminho e falei assim, não tá indo. Aí ela falou fazer xixi, eu falei, onde? Quer dizer que eu joguei pérolas aos porcos. Não, eu vou fazer. Aí ela voltou e falou que vai fazer xixi no chão. Vamos aguardar um momento. Gente, análise do xixi. Peraí, peraí. Não, aqui, M. Não, aqui, M. Vai pra lá. Ai, as loucas falando, gente, meu celular quebrou. Tá tudo escuro, tá tudo escuro. Tava virado pra mim. Ai, senhor. Gente, o que formou aqui, ó? Aqui eu já vejo uma cabeça, ó. Tem uma cabeça aqui. DT, parece. Aham, eu também tô. Não é? Tem um ETzinho com o bracinho ali. Isso, o nariz, ele tá de lado, ó. Olha as perninhas lá. Aham. Vamos ver aqui. Gente, olha os braços dele com o lado do corpo. Olha a cintura. E a bunda. E as pernas. Uma tá atrás, outra tá na frente. Gente, perfeito um ET. Gente, perfeito um ET. O que que é isso? Deus. Olha. Na foto. E eu vou beber mais água que eu quero fazer xixi também pra ver o que que vai formar. Vamos, Carla. Tô induzida. Tá sendo induzida a fazer xixi. Toma chá. Toma chá. Toma chá. Vamos lá tomar. E vamos fazer xixi. É, e vamos fazer xixi. Porque agora eu quero ver que desenho que a gente... Ai, Senhor. Aqui dá meio um bug no... Dá um bug na Matrix. Ontem... Aqui. É. Olha aqui. Ontem eu parei e falei assim, preciso ter silêncio um pouco pra eu conseguir observar tudo. Porque é muita informação. É. Em tudo. Sim. É. É muito aprendizado. Tipo, coisas profundas que a gente precisa refletir, né? Tipo, parar, tipo, que é coisa em nós. E que é alguma coisa em nós que a gente tem que aprender. Parar e refletir com o momento, assim. Falar, opa, depois eu preciso voltar nisso daqui, né? É. Sim. Estar no momento presente não é o lugar que a gente está. É dentro da gente. Você pode estar preso numa cela, mas ninguém pode prender o seu pensamento. Aquilo que você está pensando. O lugar que você está naquele momento. Como você está curtindo ele. É incrível. Eu agradeço a presença de vocês duas aqui. Nessa montanha encantada. É uma mini-ong, né, gente? É. É uma mini-ong. Não, é muito trabalho, tipo, um trio mesmo, né? Tipo, de formiguinha mesmo. Um ajuda o outro. É. Porque toda hora, né? Toda hora tem um bicho. Alguma coisa para fazer. Alguma coisa para fazer. Não, e a gente não vê a hora passar. Ai, gente. Verdade. Hoje, quando o sol se foi, eu falei, como assim? Você já está indo? Eu também. Falei, meu Deus. Espera aí, espera aí. Fica mais um pouquinho. Ai, a gente não vê o tempo passar. É loucura mesmo. Aparece as coisas do nada para a gente fazer. A gente já está correndo lá. É. Aproveitar o agora, né? Aproveitar as oportunidades, né? Porque a gente desprende desse lance do tempo aqui, né? É. Você vê que a gente não sabe que hora que é. Não. Estou bem prego no seu lugar, né? Estou sempre fazendo alguma coisa. Sempre fazendo alguma coisa. E a gente desprende do tempo. A gente segue mais as nossas necessidades. Ai, estamos com fome. Ah, então vamos fazer o almoço. Então vamos fazer o almoço. A hora que vai fazer o almoço é duas horas. É. Que sente fome, né? Que sente fome. Se a gente estivesse presa ao tempo, meio-dia a gente vai almoçar. Aqui a gente dorme, o orcozóio fecha e acorda, o orcozóio abre. É. Cada um no seu tempo. Real, sem despertador. O tempo passa, né? Porque a gente não fica prendendo a atenção nele. É. A gente está focado naquilo que a gente está fazendo. E rende, né? É um dia produtivo. Muito, muito. Nossa, a gente faz tanta coisa. Hoje a mãe trabalhou até na folga. Ela foi juntar lá e plantar bananerda. Nossa, esqueci de ensinar você plantar bananerda. O corpo. Amanhã. Não, foi o melhor dia da folga. Tipo, o dia que eu trabalhei ontem. Mas, tipo, de boa, fiquei sentindo falta. Falei, ó, se eu queria estar lá, tipo, acho que amanhã eu não vou fazer isso, não. Acho que amanhã eu vou ficar lá com ela. Ai, está vendo, gente? Ela trabalhou na folga porque ela se sentiu melhor, assim. É, porque eu me sinto que eu estou aprendendo, fazendo alguma coisa, sendo útil. Tipo, ficar muito, tipo, lá. Eu fiquei me sentindo, tipo, é prazeroso de fazer, né? Tipo, aprender a plantar bananeira. É, é. Ela queria aprender. As frutas lá pra aprender a fazer requeijão. As comidinhas. Amanhã ela tem requeijão no café da manhã. Ai, gente. E lá deve estar um show. Vou filmar ela amanhã pra vocês verem. O que você lembrou de falar aí, corpo? Das bananeiras? Olha, vocês vão plantar bananeira, né? Você viu que até eu te chamei, né? Aham. Vamos lá plantar bananeira, eu falei pra você. Aham. Pra mim, eu tô achando que era aqui no quintal, né? Aonde que é? Pega as ferramentas. Vamos subir montar aí. Falei, nossa. Tipo assim, nossa. Ferramenta, né? Eu tô achando que é. Quer que eu faça um buraquinho com a colher? Peraquinho com a colher. Daqui a pouco, abre a porteira. Eu falei, isso. Tipo, isso. Pega inchada, pega inchada, um monte de coisa. Olha que você comeu. Balde de água e sobe a montanha. Então é você que vai fazer o buraco. É, faz um pouco. Buraco, falei, ixi. Ah, mas não falo. Mas você fez tão bem que parecia que você sempre fez isso. Porque, sabe o que eu falei pra mim? Eu vou me permitir fazer esse buraco. Porque a Carla de amanhã vai estar felizça com isso. É, ela foi lá e fez. Eu fiz. Foi lá e sem saber que era difícil, foi lá e fez. E agora a gente tem que molhar amanhã de novo, hein, gente. Mais um serviço. Olha, foi com amor, hein. Vou falar pra você. Vim embora já. Sim, sim, com certeza. Foi com amor. Ai, que dia produtivo, gente. Foi lindo. Foi gostoso. Fica aqui, sabe? Só tipo assim, é como se eu estivesse assistindo uma aula. Eu tô escutando tudo aquilo que eu desejava. É tudo aquilo que eu criei de expectativa. Entendeu? Aí vem alguma coisa que, tipo assim, dá um tranco na sua expectativa. Aí você pensa. Meu, ou eu abandono a minha expectativa e vivo a realidade. E aprendo, né? Ou eu vou embora, né? Aí eu quis a realidade. O que tem que aprender, né, com aquilo, ou vai embora. É melhor ficar e atender, né? Porque senão vai ter que fazer de novo com outra pessoa. Isso. Que não vai ser tão linda quanto eu. Isso. Isso. Não tem sido bem isso. Todos os professores que eu tive também, que se bem que não foram muitos, o que eu mais aprendi eram os mais bravos. E são a minha paixão até hoje. Também. Foi isso que eu mais gostei. É. Hoje, tipo... É. Quando você dá razão, a pessoa não para de discutir? Sim. Nossa, é real. Não tem. Você não tem mais argumento. Então dá sempre razão. Ah, você tem razão. Olha, gente, o meu, que jeito que ficou. Parece uma asa aberta. Um pássaro voando com a asa aberta no ar. E parece que ele vai pousar, não sei. Eu vejo isso. Quer ver se você vê alguma coisa, Cris? Cris Carla. Olha, o meu começou ali, olha. E terminou lá. Olha, vem ver. Se não é um pássaro com a asa aberta, olha. Olha aqui. É. Não é? E olha que legal. Ele veio de lá, olha. Ele parou aqui. Aqui é o pé do Richard, meu boi, olha. Quando eu estava fazendo cimento, ele entrou aqui, olha. Tem as marcas dele aqui. Desce o Chixi veio até o pé dele, olha. Até o pé dele. Fez um pássaro. Lá atrás é uma nuvem, né? Ai, que incrível. Vamos ver o seu depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.